Dia de visita pra você em Itu, no condomínio Terras de São José 1, em uma casa com 1.400 metros de área construída e 5.000 de terreno. São dois lotes, muito espaço pra você e um lago privativo. Você vai usufruir de espaço, lago, lazer e muito mais. Vamos conhecer a casa? Espero você ao final do vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto